Em várias cidades da região centro-oeste, os telecentros são uma ferramenta importante para o desenvolvimento das comunidades e o preparo dos jovens para o mercado de trabalho. É o que você vê no Outro Olhar de hoje. A produção é da ONG Programando o Futuro. Dar acesso a quem não tinha acesso à informação digital. Possibilitar que as pessoas que ainda tinham medo do equipamento, que achavam que era impossível ele fazer uso do equipamento, tivessem uma primeira oportunidade para acessar o uso da tecnologia da informação. Hoje em dia eu tenho utilizado principalmente para trabalho. Então hoje o telecentro é fundamental para dar sequência a esse projeto, porque é um lugar onde eu tenho acesso à internet tanto de manhã quanto à tarde. Ninguém conhecia computador, ninguém conhecia nada sobre inclusão social, muito menos sobre inclusão digital. Nós formamos aqui mais de 800 alunos. O telecentro funciona mais como capacitação. A gente prioriza mais a questão da capacitação do jovem, da criança também, a gente tem algumas crianças que participam das atividades, mas o público-alvo mesmo não é o jovem, é a capacitação profissional. A casa digital vem romper com essa barreira do conhecimento. A gente pode conhecer várias culturas, vários países diferentes e até preservar a nossa cultura, valorizar mais a nossa cultura. Então essa coisa de inclusão digital, eu acho que ela vem, ela vem, não se diz assim, acabar, mas romper um pouco com essa exclusão social.